É meu povo, essa nova HQ do Overwatch, o Buscando, que está sendo estrelado pela nossa querida Zarya, realmente pegou todo mundo de surpresa com essas grandes novidades que você provavelmente já viu aqui na Central anteriormente. Mas hoje eu tô aqui pra falar de outra coisa, uma informação muito bizarra que talvez seja verdade, ou então que talvez aponte pra algo ainda mais importante do que a gente sequer tá pensando. E aí meu povo, aqui quem fala é o Lion da Central, e hoje eu vou falar com vocês sobre a teoria de Sombra ser a irmã de Alejandra. Antes de mais nada, já fica aqui o avesso, esse vídeo possui spoiler sobre a HQ Buscando de Overwatch. Então se você ainda não leu essa HQ, que por sinal tá fantástica, vai checar o link que tá na descrição deste vídeo, vai ler essa HQ e depois você volta pra ver esse vídeo pra não receber spoiler, beleza? Pois bem, continuando, como nós percebemos recentemente, todo o Aue, todo o papo que a gente tem tido recentemente, seja nas redes sociais, seja no YouTube, seria sobre uma informação vital que de fato apareceu nessa HQ da Zarya. Bem, na HQ, como nós já sabemos, nós temos a sequência direta dos acontecimentos do curta de animação Infiltration, que mostrava a Sombra, o Ripper e a Widowmaker invadindo as indústrias Volskaya. Você provavelmente já assistiu também esse curta de animação, se você não assistiu, vai assistir, tem aqui na Central e tá fantástico. Mas enfim, como a gente já viu nesse curta, a missão original era Talon matar Katia Volskaya, mas Sombra tinha planos diferentes e acabou chantageando a Russa. O que aconteceu é que no final desse curta de animação, tivemos Katia, de fato, invocando, vamos dizer assim, Zarya e pedindo a ela um favor. Nessa HQ nós sabemos que, de fato, Katia quer que Zarya vá atrás de Sombra e acabe com a raça dela. Ela diz que Zarya é a única pessoa em que ela realmente confia. Então, Zarya vai ao redor do mundo em busca de informações pra realmente acabar com a nossa hacker querida que é a Sombra. No meio da HQ, Zarya não consegue nenhuma informação e acaba tendo que ir pedir arrego pra um ômânico hacker. Lá, descobre novas informações e descobre que, de fato, Sombra está em Dourado, no México. Quando chega na cidade, apesar de não conseguir nenhuma informação direta com o CEO da Lumérico, Zarya e o seu novo amigo, entre aspas, ômânico, resolvem ir de porta em porta de Dourado procurando informações sobre Sombra. Então, nos próximos dias, Zarya e este ômânico acabam batendo em centenas de portas de casas pra ver se alguém, de fato, já viu esta garota. O interessante é que chegamos em um momento da história em que Zarya vai até a padaria Las Nievas. Se você não se lembra, essa padaria é relevante porque é aqui que mora Alejandra, do curta de animação Hero, do Overwatch, estrelando o Soldado 76. Esse aqui é outro curta que você provavelmente já assistiu e nele vocês se lembram que nós vemos a história de uma menina chamada Alejandra, ela é de Dourado, ela mora com a mãe e neste curta nós acompanhamos a Alejandra enquanto ela acaba sendo roubada pela gangue Los Muertos de Dourado e então, numa tentativa de ir atrás do dinheiro, ela acaba vendo o Soldado 76 em ação. No final, ela recebe seu dinheiro de volta, volta pra casa toda feliz pra contar as novidades pra mãe e o curta acaba aí. Claro que muitas teorias de fãs foram criadas falando que Alejandra seria a Sombra, Alejandra na verdade é a Sombra mais crescida ou mais jovem, várias teorias querendo relacionar Alejandra e Sombra e claro que era tudo especulação. A questão é que essa HQ trouxe novas informações que talvez dêem credibilidade a algumas dessas teorias. Na HQ, Zarya pede informações à mãe de Alejandra, mas ela não obtém sucesso. Eis que Alejandra se apresenta, ao ver a foto de Sombra, Alejandra pergunta se ela fez algo de errado. Zarya confirma e então Alejandra resolve ajudar Zarya. Não sabemos o que Alejandra diz para Zarya, mas sabemos que no quadrinho seguinte, isso leva Zarya e o seu novo, entre aspas, amigo Ômnico, para a usina de energia de Dourado. Na HQ, eles se referem apenas como esta informação. Então, eles não têm muita credibilidade e não nos dizem o que, de fato, Alejandra falou pra Zarya e pro Ômnico. Tudo que sabemos é que, de fato, ela estava certa, eles invadem o local, encontram Sombra, existe uma pequena luta entre as duas personagens e, no final, Zarya consegue parar Sombra utilizando seus surtos de Gravitons. Agora, é aqui que a situação fica realmente interessante. Zarya ameaça Sombra falando que, seja lá como for, você nunca mais vai ameaçar ninguém, Olivia Colomar. Bem, é neste quadrinho que descobrimos o verdadeiro nome de Sombra, que seria Olivia Colomar. E é daqui que está vendo todo esse furudúncio recente do Overwatch. Mas, apesar de a gente já saber qual é o nome da Sombra agora, eu acho que o verdadeiro foco interessante dessa HQ não seria o nome de Sombra, mas sim a ligação de Sombra e Alejandra. Você já parou pra pensar que informação seria essa que Alejandra passou pra Zarya? A gente não sabe exatamente o que ela falou, mas, de alguma forma, Alejandra, uma menina comum, filha de padeira em dourado, sabe o verdadeiro nome de Sombra e aonde Sombra está. Isso não faz sentido, a menos, é claro, que elas têm uma possível relação. É aí que essa teoria começa a dar uma aquecida. Sabemos que Sombra já trabalhou com a gangue Los Muertos em diversos casos, mas também sabemos que Alejandra teme a gangue Los Muertos. Como vimos no curta animado Hero, onde ela é roubada por esses rapazes e resolve ir atrás querendo dinheiro de volta. Sabemos, então, que Alejandra não gosta dessa gangue Los Muertos e sabemos que Sombra já trabalhou anteriormente com eles, portanto, temos essa ligação. Claro que essa ligação não confirma quase nada, mas é aí que vem outra questão. Se Sombra não deixou vestígios digitais, nem documentos em nenhum lugar do mundo sobre a sua verdadeira identidade, como uma garotinha, filha de padeira, saberia a sua localização e o seu verdadeiro nome? Pra mim, essa história toda tá me cheirando a relações familiares, ou no mínimo, uma amizade muito, muito forte. Sombra é uma agente da Telon, uma hacker profissional e uma das maiores ameaças do mundo de Overwatch. Com certeza ela teria todo o cuidado do mundo pra não deixar ninguém que saiba seu verdadeiro nome vivo. Então por que Sombra não teria se livrado, entre aspas, de Alejandra? É realmente uma questão muito difícil de se responder. E é por isso que eu acho que elas têm uma ligação muito forte. Minha teoria base é de que elas são irmãs, sobrinhas, ou no mínimo, grandes amigas. Seja pela aparência muito semelhante, seja pelo jeito que elas falam, ou seja pelo simples fato de que Alejandra sabe o verdadeiro nome de Sombra. Não dá pra negar que existe uma relação entre esses dois personagens e é muito maior do que a gente sequer tá imaginando. Claro que Alejandra poderia simplesmente ter visto Sombra entrar no complexo industrial de Dourado, mas isso ainda não muda o fato de que ela sabe o nome de Sombra e diz para Zarya. O que isso significa? No meio dessa teoria toda, eu acho que Alejandra é de fato parente, ou no mínimo, muito próxima de Sombra, e após ver a sua irmã indo para o lado do crime, ela se preocupou. E já que essa garota é muito inspirada nos heróis de Overwatch, como a gente já viu no curto animado Hero de Overwatch, eu tenho certeza que ela queria ver a justiça sendo feita, e é claro, ter a sua irmã de volta do lado do bem, que é onde ela quer tá. Logo, ela disse para Zarya o verdadeiro nome de Sombra, e aonde ela está, na esperança de que Zarya pudesse levar ela à justiça, e trazer Sombra pro lado da Overwatch. Se vocês leram a HQ, vocês já sabem que o resultado é um pouco diferente disso, mas a questão ainda continua no ar. Como Alejandra saberia o verdadeiro nome, e aonde estava Sombra de fato? Meu povo, essa é uma teoria rodeada de mistérios, e eu realmente quero saber o que vocês acham disso. Portanto, deixe a sua teoria aí nos comentários, e vamos trabalhar em cima dessa tese, beleza? Lembrando que nada disso é uma verdade absoluta, são apenas ideias, mas não dá pra negar que são muito interessantes, e que fariam um certo sentido, não é não? Fora isso, a gente tem muitas coisas pra analisar dessa comic, como o que podemos esperar no futuro, de tão mal que a Sombra falou que vai ocorrer. Mas isso fica pra outro vídeo, beleza? No fim, essa grande teoria de Alejandra ser uma parente ou grande amiga de Sombra, continua no ar, e eu quero que vocês me ajudem a respondê-la, beleza? Eu estarei nos comentários, e agora é hora da gente debater sobre esta tese. Galera, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você gostou, deixa aquele like pra apoiar a Central, e deixa a sua opinião nos comentários, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho